Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Permitam-me que sublinhe o contexto antes de aprofundar o conteúdo da nossa proposta. Isto para afirmar a responsabilidade do Partido Socialista, seja no exercício do poder, seja no exercício da oposição. Somos o Partido das Ideias e das Concretizações. E isso distingues do atual Governo, que durante os primeiros 30 dias apenas recalcou o trabalho dos últimos Governos Socialistas no que diz respeito aos grandes projetos e investimentos. Ainda hoje continuam a governar com o orçamento do PS. Depois de terem votado contra o documento na legislatura anterior, nós agimos e, por isso, não reduzimos o nosso trabalho político a desfazer ou fazer, seja o que for, por reação. Assim, estamos aqui para falar de mobilidade, uma área fundamental para o desenvolvimento dos territórios, por várias razões. E entre elas, uma razão pelas suas políticas que permitem a democratização e o acesso efetivo ao serviço público do transporte. Pela sustentabilidade com vantagens ambientais, convergindo nomeadamente para as metas da naturalidade climática em 2045. Pela segurança, pela rapidez e pela facilidade dos serviços de transporte com capacidade de alternativa ao uso do automóvel. Pela coesão territorial, aproximando os conselhos e as regiões, as pessoas e os bens ou serviços. O atual contexto político reforça a centralidade da discussão do Parlamento, mas também a iniciativa e a responsabilidade política de todos os deputados de forma a corresponder às necessidades da população portuguesa. O objetivo de levar a ferrovia a todas as capitais distrito deve ser uma prioridade e, por isso, recomendamos ao Governo a aprovação do Plano Ferroviário Nacional. A Governação do PS lançou as bases para o novo aeroporto, para a terceira travessia sobre o Tejo ou para a ligação do TGV. Enfim, uma série de grandes investimentos estruturais para o crescimento de Portugal e dos portugueses. O que propomos quanto à aprovação do Plano Ferroviário Nacional é mais um passo nesse caminho pensado, planeado e que urge continuar a trilhar a bem do país e das pessoas. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, além da rede ferroviária existente e dos projetos de expansão já em execução, permitam-me destacar a ligação de alta velocidade Porto-Braga-Valença ou a ligação Guimarães-Braga, cujo impacto será extremamente positivo para as famílias, para os trabalhadores, para as empresas e para o turismo. Senhor Presidente, Senhores e Senhores Deputados, para terminar, sobre estas prioridades há um consenso alargado na sociedade portuguesa que esta Assembleia não pode deixar de perceber, de sentir e de representar. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aplausos Aplausos Aplausos